Eu chamei o meu amigo Atos pra uma batalha de mobs Gadris, eu vou vencer o soprano nessa batalha De nada, você é horrível Eu vou usar uma galinha pra te vencer Não, não, pera, a galinha é muito fraca Galinha não, galinha não Mas o que o Atos não sabe é que eu vou usar vidro só de um lado Pra ver os mobs que ele vai escolher Assim eu vou colocar os mobs mais fortes do meu lado e vencer E tá valendo a primeira rodada Valendo, valendo, valendo Eu vou botar minha galinha Meu Deus, só falta ele colocar uma galinha mesmo Tá, mas deixa eu ver que mob o Atos vai colocar Ele vai colocar galinha mesmo? Não, 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 galinha é muito fraco Galinha é muito fraco, não quero Eu vou colocar villagers Peraí, ele tá matando as galinhas e ele colocou villagers Eu não sei o que com o Atos na cabeça Ele só gosta de colocar mob fraco Mas eu não tô nem aí que ele tá colocando mob fraco Eu vou colocar um mob muito forte Até porque outra coisa que o Atos não sabe É que eu também adicionei mods de mobs modificados E o primeiro mob que eu vou estar usando é esse daqui O Iron Golem de Netherite É, na verdade não é Iron Golem, né? É Netherite Golem Blackstone Golem? Que mob é esse? Mas peraí, Golem geralmente cuida dos villagers Então ele não vai atacar meus villagers Ele vai perder Se eu deixar esse Golem assim Ele não vai atacar os villagers Porque ele gosta dos villagers Só que eu vou fazer algo pra ele Eu vou bater aqui com essa varinha nele E aí quando eu abaixar a barreira Eu clico em todos os villagers do Atos E aí ele vai tá batendo em todo mundo E vai tá acabando com eles E eu vou dar força pra esses villagers Pra eles arrebentarem com esse Golem Ele não vai bater neles, mas eles vão acabar com ele Eles tão ficando muito fortes Meu Deus, o Atos tá dando até força pra villager Mas eu também tive uma ideia de deixar o meu mob mais forte Se eu vier aqui no canto E tá selecionando essa parte da minha ilha inteira E tá trocando ela por Netherite e bloco de magma O meu mob vai ficar mais forte Já que esses blocos do chão são os blocos que ele é feito Então vai dar força pra ele E pra deixar os meus villagers mais fortes Eu vou construir uma casinha dos villagers Porque se eles tem portas e cama perto Fortifica eles Peraí, o Atos tá construindo uma casa da vila Será que o Atos acha que é uma batalha de construção Ao invés de uma batalha de mobs? Pronto, vou colocar a cama aqui dentro E fechar o telhado Olha só, o villager já veio aqui dentro se fortificar Agora eles vão tá com uma força gigantesca E vão vencer o Cadres muito fácil Atos, o meu lado já tá pronto Eu vou abaixar a barreira Valendo! Que isso? Ih, olha só, teu mob é corcunda Ele é fraco Não é fraco não, ele é de netherite Tem até fogo Eu vou até levar ele perto do seu mob Olha só, os meus villagers vão acabar com ele Porque os meus villagers são muito fortes Agora, eles vão atacar ele Pode tentar atacar Eles vão ficar pegando fogo Por que que você fez essa casinha aqui? Não é batalha de construção É batalha de mobs Tá doido? Isso fortifica os villagers, cara Você não entende as minhas estratégias Agora, eles vão atacar eles Eles não atacam Eu acho que eles não vão atacar não Eles vão pegar fogo pra sempre Pega fogo Não, não Vamos, villager Vamos Coragem, ataca Vai, villager Pega ele Pega esse golem Tira ele da vila de vocês Olha só, ele é muito lento Ele é corcunda Não, não Que poder é esse? Que poder é esse? Ele tá atacando em tudo Eu não sabia que ele tinha esse poder secreto Nossa, o meu mob é muito forte Ele não queima O único que sobrou Atos, sou esse daqui Que tá na casinha Mas ele tem que sair daqui Eu falei que a casinha fortificava eles Eu vou tirar ele daqui do fogo Fica aqui, villager Aqui você tá seguro Aqui você não pega fogo É, não pega, não pega Que mob vem aqui Pega ele, pega ele Não, não, não Para, sai do fogo Sai do fogo, villager O que você tem na cabeça? Ele tá queimando Ele tá queimando Para, 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 para Eu acho que o doido aqui Atos é você Por que você foi pegar um villager Pra uma batalha de mobs? O villager nem ataca Se eu tenho eles Eles ficam fortões Eu acho que não fica tão forte assim não Essa primeira rodada eu perdi Mas a gente ainda vai fazer as próximas rodadas Nessas próximas ilhas Em cada ilha eu escondo um mob modificado diferente Pra trollar o Atos E eu já sei o mob que eu vou usar agora Atos, valeu Não, mas peraí Então por que você tá tirando esses mobs? Porque eu nunca vi esse golem no Minecraft Normalmente o golem que tem no Minecraft é assim É, é, é É que eu descobri um jeito de fazer um golem diferente no Minecraft Mas como? Você usou uma pedra diferente? É, foi uma pedra Mas ela é secreta, valendo Eu não vou te contar Eu vou tentar fazer um mob assim também Ai o Atos tá começando a desconfiar Então nessa rodada Eu não vou usar mob modificado Eu vou tá usando esse esqueleto Só que eu vou tá trapaceando de outro jeito Pera, o que que é isso daqui que o Atos tá fazendo? Ele tá com uma cara de creeper? Eu tive uma ideia Eu vou usar creepers Eu coloquei já essa cabeça de creeper E eu quero encher o meu lado de creepers Porque eles vão explodir qualquer mob que o Cadres colocar Ai o Atos tá colocando creepers É por isso que ele tava com aquela cabeça Pelo menos essa máscara esconde a cara Boca dos, para de espiar Venha você, venha você Eu ouvi o que você falou Vai pro seu lado Ai, quando eu passo pro lado do Atos Eu desmuto sozinho Você para de vir do meu lado Não vale espiar meu mob Não, pode deixar Eu nunca vou espionar seus mobs Mas o jeito que eu vou trapacear nessa rodada Vai ser trocar todo esse chão por obsidian Desse jeito o creeper do Atos não vai conseguir explodir o chão Deixa eu dar o comando aqui então Pra trocar tudo por obsidian Pronto Só que eu ainda vou fazer mais um jeito de trapacear Porque eu vou estar colocando esse esqueleto aqui E agora eu vou jogar essa poção nele Que é uma poção proibida Essa poção faz com que o esqueleto não consiga morrer Isso daqui não faz nem casquinha Agora eu vou mudar o chão do meu lado Porque os creepers estão muito fracos E eu preciso fortificar eles Eu vou fazer isso trocando essa grama por TNT E vai ficar assim Agora a explosão deles vai ficar muito mais forte Pera, pera O que o Atos colocou do lado dele? Colocou TNT Eu tô pronto, acabou o tempo valendo Não, Atos, isso vai explodir o mundo Olha só, tantos esqueletos estão todos pegando fogo Agora eu vou colocar os meus creepers pra atacar esses esqueletos Atos, você é maluco Essas tem intenção de estriumato Isso vai fortificar meus creepers Vai deixar eles muito mais fortes Tomara que eles só explodam do lado do obsidian Senão vai causar uma mega explosão Não, não, não Vai, 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 vai Nossa, Deus Tomara que meus esqueletos sobrevivam Nossa, tá destruindo tudo Cara, pera aí Meus creepers Eles se explodiram E ainda tem muitos esqueletos do teu lado Isso fortificou eles até demais Nossa, Atos, você foi muito noob Só explodiu o seu lado O meu ainda tá inteiro Não, não, não Eu não acredito nisso Calma, eu ainda sou um creeper Eu ainda posso explodir os seus esqueletos Para com isso, Atos Vamos lá Eu vou explodir os seus esqueletos Eu vou explodir eles agora Ah Eu morri também Mas olha, Atos Eu já coloquei até os meus pontos ali, ó Você tá vendo? Verde nas duas ilhas Que coisa horrorosa, Cadres Isso aí devia estar tudo laranja O próximo vai ser laranja Não é nada Você é muito ruim Valendo Eu vou colocar agora Uma vaca Ele não tava nem mutado Ele vai colocar uma vaca mesmo? Não, uma vaca é fraca Ela nem vai dar chifrada nele Eu vou colocar um zumbi Só antes deixa eu deixar de noite O Atos deixou de noite? Por que ele deixou de noite? Que mob ele vai colocar? Vamos encher isso aqui de zumbis Vai ser um exército Ele tá colocando um monte de zumbis Na verdade não vai ser vaca Vai ser zumbis Aqui eu tenho um mob modificado aqui Perfeito pra essa rodada O mob que eu vou estar colocando do meu lado É esse zumbi mutante Que é muito mais forte que o zumbi do Atos Olha só o braço dele Certeza que ele fez academia Eu vou acabar com ele O que você é essa? Eu descobri como fazer os zumbis mais fortes ainda Com armadura É só usar esse comando Eu vou colando isso aqui várias vezes Peraí, o que o Atos tá fazendo ali? Ele tá colocando zumbis com armadura Ah, ele tá trapaceando e colocando zumbi de comando Ah, mas se ele pensa que vai ficar assim Ele tá muito enganado Aqueles mobs certeza que iam derrotar esse meu mob forte Mas se eu vier aqui e matar o meu mob Já tá pegando o morf dele E agora que eu sou um zumbi gigante Eu vou fingir que eu sou o mob do meu lado Só que se o Atos ver que eu não tô aqui do meu lado Ele vai desconfiar Então pra ele não tá desconfiando de mim Eu vou tá colocando esse clone meu Desse jeito o Atos não tem porquê desconfiar Que esse mob aqui sou eu Já que ele vai pensar que eu tô aqui do lado Eu ainda vou deixar esses zumbis mais fortes Dando pra eles poção de força e de resistência Eles vão ficar muito fortes Eu tô vendo o Atos jogando poção de força nesses mobs Mas não vai adiantar de nada Eu tô no criativo, eles nem vão me dar dano Ô Atos, acabou o tempo Acabou Cadês, cadê o seu mob? O meu mob tá atacando Ele tá sem cabeça e ele tá andando torto Seu mob tá estranho É um zumbi, é um zumbi fortão Como é que você deixou o zumbi fortão, Cadre? Eu levei ele na academia Você levou ele na academia? Ah, mas olha pra mim Eu não quero olhar pra sua cara Enquanto o Atos tá lá falando com ele Eu vou tentar matar o resto dos mobs que tá aqui do lado dele Como que você não quer olhar pra minha cara Se você tá olhando pra minha cara? Ah, que agora deu vontade, Atos Cadês, o que você fez com esse mob? Ele tá todo torto Olha só, um zumbi fortão A cabeça dele Foi um experimento, Atos Foi um experimento Deu errado esse experimento A cabeça dele tá quebrada pro lado Eu tô matando muito meus mobs Por que vocês não tão atacando? Vocês querem mais poção? Eu dou mais poção pra vocês Aí vocês vão ficar mais fortes Não, não, não Acertei a poção dele O Atos acabou jogando a poção em mim sem querer E isso me deixa mais forte ainda Eu consigo tá derrotando qualquer mob só com hit Eu vou tentar fazer uma coisa O Cadres não tá vendo Eu não sei o que ele tem Que ele tá lá atrás Eu vou pegar e dar espadada nesse mob Vou dar espadada nele Não dá Não dá, ele não tomou uma espadada Aí o Atos tava me dando espadada E agora ele foi falar com o NPC Eu preciso voltar a ser Cadres logo Cadres, o seu mob venceu O seu mob venceu, Cadres E agora eu preciso vir aqui E tá aparecendo como se eu fosse aquele mob Pera, Cadres O que que aconteceu? Você bugou? Você desapareceu e apareceu de novo Ah, é, lagou? Que estranho Pera aí, o seu níquel Não tava aparecendo na sua cabeça É, bug, bug, é bug Cadê o seu mob? Será que o seu mob caiu lá embaixo? Deve ter caído, Atos Vamos pra próxima Ele deve ter caído Nossa Ele tá desconfiando muito E vamos pra próxima, Atos Porque essa batalha de mobs aqui Tá sendo uma lavada 3 a 0 já Ah, eu não sei o que você tá fazendo Que você tá me vencendo muito fácil Que raiva Ah, é que eu sou muito bom, né? E outra, nem tem aquele zumbi fortão no Minecraft Eu nunca vi isso Claro que tem É só levar ele pra academia E você construiu uma academia? Até parece que eu ia construir uma academia Mas deixa eu ver aqui o lado do Atos Pra ver que mob ele vai colocar agora E eu tá conseguindo colocar um mob mais forte Pera, pera Ele colocou o Witherstorms? Será que ele descobriu um dos mobs modificados? Eu tava tentando procurar um ovo de Wither E aí eu coloquei esse E apareceu esse Wither maiorzão E eu acho que isso deve ser da nova atualização Nossa, ele parece muito forte Aí a gente tinha combinado antes de começar a partida Que não vale o Wither Eu acho que ele foi tentar pegar o ovo de Wither pra colocar E aí acabou colocando o do Witherstorms sem querer Mas eu não vou deixar isso acontecer Eu vou matar esse mob dele Nossa, esse mob meu é muito forte Ele tá puxando todo o chão Ué, pera aí E ele tá explodindo Você tá bem, mob? Você tá bem? O que tá acontecendo com ele? Não, não Ele tá se desfazendo Aí, ele morreu Agora tomara que o Atos não coloque um Wither de novo Mas a sorte é que eu tenho outro ovo desse Wither Ah não Ele colocou de novo Eu não posso deixar isso acontecer Quer saber? Eu vou pegar um command block E vou deixar ele enterrado aqui embaixo do meu mapa Com o comando de tá sempre matando esse Wither Que boa Agora todo Wither que ele colocar vai morrer Ah não Ele tá explodindo de novo Eu acho que é porque ele tá subindo demais Ele não pode subir tanto Eu vou tentar colocar outro aqui Pera aí Porque ele já nasceu com a cabeça pra baixo Ele tá tristinho E não consigo mais colocar nenhum deles Aí, tá funcionando Todo Wither que o Atos coloca Tá morrendo instantaneamente Ah, esse mob é muito fraco Eu não gostei Quer saber? Eu vou colocar o Wither normal E eu não tô nem aí que ele não tinha combinado de não usar Coloquei, coloquei aqui meu Wither E vai ser ele que vai lutar por mim O Atos, ele tá colocando o Wither normal agora Ele é muito trapaceiro Ele não tá nem ligando pelo que a gente tinha combinado De não usar o Wither Mas ele vai ver só agora também Eu vou vir aqui nesse comando de bloco Que eu tinha colocado pra matar os Witherstorm E vou quebrar ele E vou tá colocando o Witherstorm do meu lado Pronto Nossa, o meu Wither é tão forte Que ele tá quebrando até a parede de bedrock Atos, Atos, acabou o tempo Tá valendo Tá valendo Pera aí Por que você tem esse mob ali do seu lado? É porque eu coloquei ele Ele é forte Eu coloquei ele Mas esse mob tava do meu lado Ele sempre morre quando ele começa a subir assim demais Você não tá explodindo Você não tá explodindo Por que? Ah, o teu mob tá com medo, Atos Eu vou pegar e colocar ele lá em cima Olha só, agora eles tão brigando Ai, vai Wither Vai, você consegue O meu já engoliu o seu Wither Não Não, ele foi engolido Eu perdi Olha, eu tô vendo Ele tá aqui no meio da barriga do meu Ele ainda tá vivo aqui Ainda tem chance Ele vai conseguir Vai, ataca esse bicho Ah, mas olha isso Agora ele morreu Eu vi tudo Ele morreu aqui dentro Ah, não Ele foi digerido pelo estômago do meu Wither Não Ai, olha isso, Atos Eu só vejo o verde Eu tô ganhando toda Isso é muito ruim Vou mudar tudo pra laranja Pera aí Deixa eu pegar aqui Um machadinho de madeira Não vai adiantar nada Os pontos já estão contabilizados E olha só, Atos Tá valendo a próxima rodada E vê se dessa vez você faz algo bom Mas eu sempre faço algo bom Você não viu aqueles meus creepers? Ah, eu vi eles se explodindo na TNT Eu tenho um plano Eu vou colocar blazes Porque eles podem atirar de longe Mas eu tenho uma arma secreta contra o Cadres Eu vou fazer uma prisãozinha Aí a gente coloca o blaze aqui E ele vai ficar atirando no Cadres Sem o mob do Cadres conseguir me atacar Pera, o que é aquilo que o Atos tá fazendo? Ele colocou um blaze dentro de uma prisão? Eu acho que ele tá fazendo isso pro meu mob não conseguir atacar o mob dele Ah, mas eu tive uma ideia pra conseguir derrotar esse blaze Eu vou vir aqui do meu lado E vou tá selecionando a posição 1 Agora eu venho aqui do outro lado e seleciono a posição 2 Boa Aí eu vou fazer o meu lado inteiro ser trocado por água E boa, funcionou Trocou tudo por água E o mob que eu vou tá colocando aqui dentro Pra tá derrotando o mob do Atos Vai ser um afogado Só que esse afogado aqui ainda é muito fraco, né? Nem tridente ele tem Eu vou colocar um monte Até aparecer um com tridente Porque com esse tridente aqui Ele vai conseguir acertar o mob do Atos Mesmo ele estando ali dentro Só que pera Desse jeito aqui Ele ainda tá muito fraco Olha só o tamanhinho dele Mas eu tenho uma ideia Pra trapacear aí Tá fazendo ele ficar muito mais forte Se eu vier aqui E der esse comando E agora ativar Olha só o tamanho que ele vai ficar Vai parecer que ele é o rei do mar E eu agora vou trocar o chão Pra ficar tipo nether E assim os meus blades vão ficar muito mais fortes E o melhor de tudo É que quando os meus mobs ficam muito grandes Eles ganham uns poderes secretos Só que eles só vão usar esses poderes no meio da batalha Então eu vou começar lá já Atos, eu vou abaixar a barreira Valendo Nossa Que isso Ó Atos, você colocou blazes dentro da casinha Não vale Nossa, como eu sou descuidado Eu prendi ele sem querer Ai, que descuidado que eu sou Ai, ele é um mentiroso Eu vi ele colocando Colocou sem querer coisa nenhuma Mas por que você colocou um tsunami do seu lado? Isso também não vale Meus blazes não vale Não, é o habitat É o habitat Eu vou lá saber que você colocou blaze Eu nunca ia saber E agora olha O meu afogado tá pegando distância Pra atacar o tridente Que isso, o tamanho do tridente dele É tão grande que ele não acerta Ele é muito ruim, Cadres Mas Atos, você ainda nem viu o poder mais forte dele Tô afogado? É, o poder mais forte dele É tá transformando tudo em água Não, não Para com isso Para com isso Ai Ai, eu falei, eu falei Que ele tinha o poder Para, para com isso, Cadres Oh, que raiva Eu vou puxar todos os meus blazes aqui pra cima Blazes? Peraí, blazes, Atos Não deu tempo Eles morreram Nossa, Atos, é muito ruim Eu consegui vencer ele de novo Taquinhos, taquinhos deles Mas agora, Atos Eu vou colocar um mob muito forte aqui do meu lado Você vai ficar com inveja Ah, inveja Cadres Como é que você conseguiu aquele afogado lá? Porque assim Eu tava vendo aqui O afogado Ele é desse tamanhinho Eu encontrei ele num templo raro Foi isso Eu trouxe ele pro meu lado Você não é pra sair longe Se sair longe da plataforma Você perde Não, é que eu tava do lado Tava naquele rio ali Só que daí Qual o templo? Aquele rio é pequeno, Cadres Não, é que eu explodi o templo que tava ali Pra você também não pegar, né? Isso tá muito estranho, Cadres Eu vou escolher agora um mob que você não vai vencer nunca Ah, ele pensa que vai ganhar Mas ele tá muito enganado O que é isso que ele tá fazendo? Não importa também Porque o mob que eu vou colocar agora Eu nem preciso ver o mob do Atos Pra ter certeza que o meu vai vencer Certeza que ele vai colocar um mob fraco Tipo um Iron Golem, alguma coisa Peraí, ele colocou um mob modificado? Ele tá colocando até tigre Ah não Eu acho que ele descobriu os mobs modificados Olha isso, Cadres fica usando o mod Ah, ele pensa que me engana Eu descobri tudo Olha esses mobs Olha essas negras Nossa, ela é muito forte Essa que eu vou usar contra ele Eu vou vencer É isso fácil Quer saber? Como o Cadres tava me trolando Eu não vou usar agora só um mob Eu sei que não vale Mas eu vou usar três mobs Culpa dele Ninguém mandou ele me trollar Ah, olha isso O Atos tá colocando até outros mobs Ele colocou três de uma vez Ele sabe que isso não vale Ah, mas eu não tô nem aí O meu único mob vai ser capaz de derrotar todos esses Só que o meu mob ele é tão forte Que diferente dos outros mobs que a gente coloca com ovinho Esse meu mob que eu vou tá colocando agora Ele só aparece com um comando de bloco Eu preciso tá colocando aqui dentro do comando de bloco Esse comando gigante Bom, ele apareceu É um Baby Zombie Só que esse Baby Zombie aqui ele é diferente Porque eu posso pegar uma espada e ficar batendo nele o quanto eu quiser Que ele nunca vai morrer de jeito nenhum Esse Baby Zombie aqui ele é imorrível Ó Atos, os meus mobs já estão prontos Vou abaixar a barreira Abaixa, abaixa Porque os meus estão prontos também Que isso, Atos Você colocou um monte de mob Não vale um monte de mob Eu coloquei um monte de mob Porque você tava trapaceando o vídeo inteiro E usando mobs de mod Agora é a minha vez de brilhar Brilhar, brilhar Você acha que esses mobs vão derrotar mesmo os meus? Cadê o seu mob? Pera, é isso aqui É essa coisa aqui Você acha que vai me vencer com essa coisinha aqui? Eu acho não Eu tenho a certeza Vamos lá Baby Zombie Chega perto dele Ataca Meu Deus, eles estão tentando atacar meu Baby Zombie pro Void Ele vai cair no Void Eles sempre precisam vencer ele Não sei como é que ele tem tanta vida e tanta armadura É que ele é forte Toca, toca É que ele também não tem cérebro, né? Ele é burro Tem um tigre do lado dele e não bate Ele come tudo que é cérebro que ele vê Por isso que ele é burro Ele deve ter comido até o dele Ele comeu o seu, isso sim Ah, mas olha, agora ele foi Olha só o que ele fez com o esqueleto Ah Vamos lá, agora ataca esses Meu Deus, o tigre pulou nele e pulou direto na espada Vamos lá, vamos lá Ataca, ataca esse esqueleto Ataca de novo, de novo Olha aqui Olha aqui, eu vou jogar fraqueza nele Pode jogar fraqueza que for Que ele é tão forte que a fraqueza nem faz efeito Vai, toma fraqueza Ai, a fraqueza pegou no meu outro bicho Ele foi dormir Agora que ele dormiu, eu vou jogar ele pra fora do mundo Não, você não pode fazer isso Então eu vou jogar seu tumbi pra fora do mundo Não, 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 não Parei, 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 parei Ataca, ataca ele, ataca O que que você tá olhando pra baixo? Vai, esqueleto O que que você tá fazendo? Sai, 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 sai O que que ele tá fazendo? Sai da porta, ele virou maluco Sai, sai Não, sai A certeza que você deu poção de maluco pra ele Que poção de maluco? Eu nem tenho isso Ah, mas Cadres, não importa Ele caiu fora da plataforma E as regras são as regras E então eu acho que eu ganhei Eu ganhei, não pode sair da plataforma O mob não pode sair, então olha só Cubão de concreto laranja, bem grande Porque eu venci, não existe essa regra A regra é pra o mob morrer e não pra cair fora Ah, você é um trapaceiro Isso não vale O trapaceiro aqui é você, você que usou mobs modificados E a gente falou que não podia no início Ah, então essa última aqui vai definir todas Você sabe dos mobs modificados E eu também, valendo Só que o Atos ainda não sabe que eu tenho essa parede de vidro E posso ver o lado dele Deixa eu ver que mob ele vai colocar Porque daí eu coloco o mais forte do meu e venço Ele tá colocando ciclopes Esse nome me deu uma ideia Pra trapacear Eu vou pegar e me transformar em um ciclone E agora eu vou ir do lado do Atos e vou fazer O chão dele sumir Deixa eu tá vindo aqui então pro lado do Atos E quando eu relar na terra, ela vai sumir inteira Esse tornado escapou do lado do Cádiz Volta pro lado do Cádiz, tornado Volta pra lá, como é que eu faço pra levar ele Então vou tentar pegar ele Não, 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 o que que ele fez? Ele fez sumir todo o chão Nossa, todos os mobs do Atos caíram lá pra baixo E certeza que agora eles estão com pouquinha vida Eu vou até voltar aqui O lado do Atos, porque senão vai que os meus mobs também caem ali pra baixo Depois que abrir a barreira É melhor eu deixar desse jeito E agora que o Atos tá lá embaixo tentando recuperar aqueles mobs Eu vou vir aqui do meu lado e vou colocar o meu mob Que vai ser esse? É o Kraken Olha só como ele é forte Ele tem até esses dentes aqui E tem também uns tentáculos Isso dá muito medo Tirando que eu posso bater nele o que for Que ele não perde quase nada de vida Peguei o Ciclope e agora eu vou levar ele aqui pra cima Nossa, só que isso demora muito tempo Se eu for fazer isso com todos eles, não vai dar E o Cádiz já colocou lá em cima um Kraken Quer saber? Eu vou colocar um zumbi mutante Eu sei que ele é forte Ele acabou antes com todos os meus zumbis Ele vai vencer E algo que o Kraken gosta é água Então, pra tá deixando ele mais forte Eu vou trocar todo o meu lado Por água Pronto Agora sim, ele tá no habitat dele Olha, ele tá até nadando ali E agora tá mexendo as mãos Vai ser com essas mãos Que ele vai pegar o mob do Atos e engolir Atos, vou abaixar a barreira Valendo Cadê seu mob? Ele tá aqui embaixo da água Que que é isso? Que mob é esse? Vem aqui, vem aqui pra dentro Que criatura é essa, Cádiz? Onde é que você conseguiu isso? Eu consegui um mod aí Ataque esse zumbi Esse zumbi não tá com nada Olha o tamanho disso, Cádiz Nossa, o teu zumbi Eu acho que ele desmaiou, Atos Já tá um rápido Mas ele acordou de novo Não, não é possível Tá tentando atacar o meu Kraken de novo De novo, ele desmaiou Não, não tem como Não tem como Vai, zumbi Vai, força Vai, levanta E acaba esse Kraken Força, força, força Joga ele pra fora da plataforma Você consegue É, na verdade Quem caiu pra fora foi o seu mutante Não A batalha vai continuar aqui fora Vai, zumbi Reage Reage Ele tá desmaiando toda hora Ele é muito fraco Vai, zumbi Agora ele vai usar o poder dele O super poder dele Ele tá sumonando zumbis também É, mas Ele morreu Ele morreu E agora só sobrou os zumbis Não Que também morreram Não, 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 não Eu e o Kraken Somos os grandes vencedores E, Atos Você é muito ruim Você tem que aprender muito ainda Na batalha de nós Vocês venceram Porque vocês trapacearam E agora, Cadres Eu vou fazer isso aqui Com a sua batalha de mobs Não vai ter mais batalha de mob nenhuma O que que você fez, Atos? Não, TNTs Eu, eu fiz a prisão Dos trapaceiros E agora eu vou ativar isso aqui Para com isso Não vai destruir o mapa Mas não trapacear mais Não, Atos Isso é pra você aprender A não usar mob e pronto Você tem que aprender a perder, Atos Mesmo que seja Quando eu trapaceio